Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Mecânica sobre Calculadoras. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que a calculadora Cássio, essa calculadora Cássio científica, tem a oferecer em funções, cálculos, etc. O vídeo sobre isso vai ser um pouco longo, então eu vou dividir em duas partes de, não sei, 10, 7 minutos para não ficar tão extensivo, enfim, ficar tedioso e tal. E para quem quer saber tal função ou não quer saber outra função, já procura um vídeo ou procura outro. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre esses primeiros botões, os botões primários, sobre variáveis, o STO e basicamente isso. Botão de liga, né? Todo mundo sabe. Nós temos quatro botões aqui, quatro botões, mais ou menos. Seria o Shift, o Alpha, o Replay e o Mod. O Shift e o Alpha habilitam funções, o Shift habilita as funções amarelas e o Alpha as funções vermelhas. O Replay serve como nosso cursor, então você pode voltar e ir, ou subir e descer. E o Mod habilita algumas funções ou modos. É, basicamente modos. O primeiro modo que ele habilita é o módulo de cálculo normal ou cálculo convencional, que seria o Comp. O segundo seria para cálculos estatísticos, cálculos de variáveis, desvio padrão, média, etc. Já tem um vídeo no canal sobre isso. E o terceiro modo é o de regressão, que você pode fazer uma regressão linear, regressão exponencial, regressão logarítmica, fazer suas interpolações, etc. Se você clicar de novo, você pode trabalhar com os ângulos em graus, degrees, radianos e grados. Se você clicar de novo, você habilita o modo de trabalhar com a vírgula, digamos assim. O Fix, ele determina o número de casas decimais com a qual você vai trabalhar, por exemplo, Fix 5. Ele trabalha com 5 casas decimais. Ou você pode trabalhar... opa, apertei o botão errado. Ou você pode trabalhar, sei lá, com 9 casas decimais. Isso você que decide. Você pode trabalhar com notação científica. Aí você determina a quantidade de casas decimais também. E você também tem a função ou modo norme, que por padrão vem em 1, mas você pode escolher o 2. O que isso muda na sua calculadora? Por exemplo, você tem 5 sobre 500. Isso te dá 2 vezes 10 elevado a menos 3. Porém, se você habilitar o norme 2, se você fizer a mesma conta, ele vai para 0.002. Isso é para quem tem dificuldade em trabalhar com base 10, com 10 elevado a menos alguma coisa. E por aí vai. E nós temos também o display, que mostra nas frações. Fração mista, que seria inteiro mais a parte fracionária, ou fração imprópria. Passando para o lado, nós podemos trabalhar também com ponto e vírgula. Isso aí é para quem tem um pouco de dificuldade, ou não sabe trabalhar direito com o ponto, ou ainda não se acostumou. Por exemplo, se você troca para vírgula, esse pontinho aqui virou uma vírgula. É basicamente isso. Eu já estou acostumado, então. Ponto. Agora, vou falar um pouco para vocês sobre as variáveis, que são essas letrinhas que estão aparecendo em cima desses números aqui. Quer dizer, dessas funções. E como que você usa elas. É basicamente, set ou algum número, shift, sto, e você determina para qual variável ele vai. Shift, sto, a. Pronto. Armazenou o a. Para verificar isso, você pode apertar alfa a, igual, set. Ou, rcl, a. E ele te dá o valor de a, set. Ou você pode, por exemplo, gravar em c. Ele foi esse valor para c. E assim vai. Basicamente, são assim que funcionam as variáveis. Você tem seis, dois, oito variáveis comuns. E você tem uma variável, digamos, especial, que é a variável m. Basicamente, ela funciona acrescentando, somando ou subtraindo valores. Por exemplo, você tem dez. Se você aperta m mais, ela soma dez na variável m. Se você aperta dez, shift, m menos, ele subtrai dez da sua variável m. Então, vamos supor. Eu tenho cinquenta, somo cinquenta, eu tenho dez, somo dez, e agora eu subtraio vinte. Agora você verifica o valor. com shift. M, tem quarenta lá. E é basicamente assim que funciona. Você também tem o valor, a função insert, que fica em cima do del, que ela funciona basicamente para você inserir um número sem ter que apagar. Por exemplo, você tem raiz quadrada de três ao quadrado, mais cinco ao quadrado, e isso aí. Só que não era três que você queria, você queria trinta. então, você aperta shift, insert, e ele te abre essa caixinha para você acrescentar um valor sem precisar apagar. Isso é muito bom quando você tiver com expressões muito grandes, que aí você não vai ter que apagar ou alguma coisa assim para poder inserir um valor ali. Então, trinta, raiz quadrada, funcionou perfeitamente. Você também tem alguns botões, por exemplo, isso aqui, que é um número randômico, aleatório. Você tem o botão de π, que te dá o valor de 3,14, 15, 9,2, 6,5, 6,5, blá, blá, blá. E o botão de DRG, que você determina se o seu número, independente de como está lá no mod, você pode estar trabalhando com grau e você quiser, por exemplo, seno de π, você pode fazer seno de π em radiano. E ele te retorna zero. Ao invés de seno de π graus, ele te retornaria isso. isso ajuda bastante para quando tem graus e radianos misturados em uma conta e você não quer mudar o set da sua calculadora. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A segunda parte vem amanhã ou semana que vem. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se gostaram, dê um like. se vocês sabem mais algumas funções ou se vocês perceberam que eu esqueci alguma coisa. Comente aí nos comentários embaixo. E é isso aí. Até mais. Tchau.